Então, uma possível solução para isso é criar uma ponte bem simples, apenas colocando-se o acorde de Fá menor entre a progressão toda da parte A, que é em dó maior, e a progressão que vai vir da parte B, que é em dó menor. Por quê? Porque aquele Fá menor é o que se chama de empréstimo modal. O que significa isso, empréstimo modal? Dentro da tonalidade de dó maior, se tu pegar emprestado algum acorde da sua escala homônima, ou seja, dó menor, a escala com a mesma tônica, porém, modo diferente, certo? Então, tu vai ter o que se chama de empréstimo modal. Na prática, o Fá maior pertence ao quarto grau de dó maior, e o Fá menor é o quarto grau de dó menor. Se tu botar um Fá menor dentro de uma música em dó maior, tu vai ter o que se chama de empréstimo modal. Isso é relativamente comum de acontecer, né? Na música Primavera, do Los Hermanos, a gente tem esse exemplo, que é o primeiro grau maior e o quarto grau menor, certo? Então, pra enriquecer a harmonia da música, pra criar um colorido harmônico, certo? Na parte A, a gente tem aquela progressão em dó maior. Primeiro, quinto, sexto e quarto. E na parte B, digamos, a gente tem a progressão primeiro, quarto, segundo e quinto, ok? Aí, a gente tem uma cadência autêntica, diferente da parte A, que é uma cadência plagal. Pra não criar, assim, um choque, né? Sair de uma parte pra outra, estão partes contrastantes, né? A primeira parte em uma tonalidade maior, dó maior, e a segunda parte em uma tonalidade menor, dó menor. Então, elas são partes que contrastam entre si. A parte A é majoritariamente alegre, enquanto a parte B é majoritariamente triste, né? As tonalidades maiores tendem a ser alegres e as tonalidades menores tendem a ser tristes. Portanto, pra não criar aquele choque, assim, sair de soco daquela alegria do dó maior e entrar naquela melancolia do dó menor, a gente bota uma ponte ali, bota um impresso, um modal, um acorde de fá menor. Um, dois, quatro compassos, não sei. Um ou dois compassos, eu acho que seria o ideal, assim, pra não se estender muito aquela ponte, né? Fazer uma ponte bem simples, assim, explicando um raciocínio lógico, assim, dentro da estrutura harmônica da música. Uma coisa simples, assim, então tá lá fazendo e tal, a progressão do dó maior, que é a parte A da música. Bota aquele fá menor, faz uma frase ali e tal, e entra na parte B, em dó menor. Aí começa a parte melancólica da música, já cria aquele contraste, né? Sai um negócio bacana. Tchau, tchau.